Material de fácil combustão que ainda continua pegando fogo, são 40 militares do Corpo de Bombeiros que trabalham nesse incêndio e contam com apoio de caminhões-pipa, seis caminhões-pipa da Prefeitura, da Embasa e também um caminhão da Brigada de Incêndio do Aeroporto Glauber Rocha que também está sendo usado aqui nesse incêndio. As imagens são assustadoras, os funcionários saíram aí correndo assustados com todo esse incêndio que atingiu essa loja pela manhã. Essa loja que foi inaugurada em abril de 2018, são 6.300 metros quadrados de área construída. É a loja de número 109 da loja da Rede Havan, aqui em Vitória da Conquista. Em nota, a rede informou que está apurando ainda as causas desse incêndio, que não é possível afirmar toda a imprensa o que provocou esse incêndio aqui na loja. É claro que uma perícia vai ser feita nessa loja para saber o que provocou esse incêndio, que começou na parte da frente da loja, onde fica a lanchonete aqui na Avenida Juracir Magalhães, nesse lado da cidade, aqui em que se encontra a loja da Rede Havan em Vitória da Conquista. É lamentável o prejuízo para todos os funcionários, para a loja também, uma loja que posteriormente agora vai ficar fechada por um longo período, e isso que preocupa os funcionários. Reta final de ano, é um momento que vende muita coisa, a loja que tinha roupas, eletrodomésticos, muito material para casa, expectativa de vender muito neste final de ano, e que agora foi tudo consumido pelo fogo. A boa notícia de toda essa tragédia, Jéssica, é que não teve feridos, apesar dos danos materiais. É lamentável. Volto com você no estúdio.